Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Flar. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Flar, hoje 17 de setembro de 2022. Já pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Então não esqueça de sentar o dedo nesse like. Nação, o canal Custódio Flar, desde o início desse burburinho de construção de estádio, dentre tantas discussões, para quem acompanha o canal Custódio Flar, acompanha nossas lives, eu sempre deixei claro de que era verídico, era fato que o Flamengo estava decidido a construir o seu estádio sim, inclusive que o presidente Landim já tinha conversas com a presidente da Caixa, bem antes dessa informação começar a vazar. Pois bem, e já está, para sacramentar falta assinatura, mas já está tudo alinhado, tudo apalavrado, inclusive já tem data até para o início das obras, fevereiro de 2023, o próximo ano agora, até fevereiro de 2026. Flamengo, como também trouxemos no nosso canal, em primeira mão, seria um estádio para 100 mil ou mais. E muitos disseram, mentira, porque a FIFA não permite. Está aí. O estádio será para 110 mil pessoas, sendo que desses 110 mil lugares, 8 mil serão cadeiras cativas, vendidas a um valor de 100 mil reais, ainda vai ser definido forma de pagamento, enfim, como é que serão essas vendas, juntando um montante de 800 milhões para o Flamengo. E o Flamengo também tem a questão do nome do estádio, que será algo em torno de 500 mil, o nome do Ride, enfim. E também tem a construção do polo gastronômico, o shopping em si, o hotel. Então será a cidade do Flamengo. Já pararam para pensar? No gasômetro, onde tem o gasômetro ali que você passa, é aquilo ali morto, né? Será a cidade do Flamengo. Será o cartão postal da cidade do Rio de Janeiro e já está definido. Agora eu acho que ninguém mais tem dúvida, muitos terão dúvida, lógico, enquanto não tiver assinado e sacramentado, mas 15 de novembro está chegando e teremos ótimas notícias, tá? Mas, nação, eu vim falar também da questão da notícia, né? Da informação, na verdade, né, que o Marcos Bras levou lá no canal do Beija sobre a intenção dessas três contratações, caso o Flamengo se classifique para o Mundial de clubes, né? E o Flamengo tendo aí o interesse de buscar três jogadores, um, uma contratação de impacto. E o nome que o canal Custódio Flá traz para vocês, tá? É um nome que eu já havia trazido na quinta, ontem, ontem ou quarta, né? E poucos estão citando esse nome, estão falando de Neymar, estão falando de Messi, estão falando de vários nomes. Mas o nome que agrada muito ao coração do Marcos Brás, mais uma vez eu falo para vocês, se chama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Então, é um desejo do Brás, sim, a contratação de Cristiano Ronaldo. E para o Flamengo, hoje, nada é impossível. Até porque o jogador para o mercado europeu já tem a idade já avançada, então teria, sim, logicamente, Ásia, Oriente Médio, né? Ganhando em petrodólares, enfim. Só que é uma grande possibilidade, tá? Eu digo para vocês que o Cristiano Ronaldo possa vir, sim, para o Flamengo. Não é um sonho impossível. Até porque hoje o Flamengo é uma marca mundialmente conhecida, um time que está conquistando títulos, um time que vai estar disputando. Inclusive, tem a possibilidade do novo mundial de fato sair do papel e o Flamengo estará nele, né? Então, seria mais um atrativo para que esse jogador venha, sim, para o Flamengo. O que não impede de outros nomes também aparecerem. Citaram o nome do Edenilson, para quem lembra, em meado de 2021, o ano passado, eu citei o interesse eminente do Flamengo. Nesse jogador, na época, estava se falando muito de Patrick, e eu falei que não, que o Flamengo tinha um interesse no Edenilson, porém, na ocasião, o Internacional de Porto Alegre nem pensava em negociar, quanto mais com o Flamengo. Porém, já acontece essa possibilidade, inclusive, o Inter diz que aceita algo em torno de 26 milhões. Vale lembrar que não só Flamengo, mas tem o Atlético Mineiro, tem times do Oriente Médio, interessado no Edenilson também, mas o Flamengo está aí. O Flamengo, logicamente, não é de hoje. O Braz e o Spindle não tratam nada da noite para o dia. Está sempre mapeando o mercado. A maioria desses jogadores, Pablo, por exemplo, Ayrton Lucas, Davi Luiz, são jogadores que já havia uma conversa. Não foi nada da noite para o dia, não foi nada passe de mágica. Já tinha uma conversa e as contratações aconteceram. Ayrton Lucas, inclusive, para quem lembra, em 2019, ele numa festa, estava numa festa, e ele deu uma declaração lá, alguém filmou ele dizendo que estava acertado com o Flamengo. E aí o Fluminense vendeu ele para fora, e hoje Ayrton Lucas está no Flamengo aí, e é um jogador que vai ficar. A diretoria já manifestou o desejo de contratá-lo em definitivo. Então, sendo assim, existe sim o interesse do Edenilson, porém, existem outros clubes interessados, e o Flamengo, todo mundo sabe que não faz leilão. O Flamengo faz a sua proposta, faz a sondagem, tendo a possibilidade, faz a sua proposta, e vamos aguardar. Até porque a gente sabe que João Gomes, apesar de ter o contrato estendido, até 2027, com a valorização salarial, o futebol que ele vem jogando, com certeza, pela idade que tem, vira uma proposta da Europa, e o Flamengo terá um volante a menos, um volante de qualidade, que nem o João Gomes a menos, e abrindo espaço aí para a contratação de um outro. E se falando em Mundial de Clubs, esses jogadores viriam para, não só para o Mundial, mas sim para a próxima temporada, para a temporada 2023, 2024, quem sabe. O Flamengo aí, que nesse ano se preparou para uma reformulação, visando a temporada 2023, mas as coisas aconteceram, Dorival chegou, tudo se ajustou, e o Flamengo aí disputando Libertadores, Copa do Brasil, nas finais, e com grande chance, eu acredito muito, no título do Campeonato Brasileiro, Flamengo sacramentando aí, a Trípse-Coroa, título inédito, no futebol brasileiro. Valeu, nação. Saudações do Bruno Negras, um beijo no coração de todos, e nação, pode comemorar, que dentro, em breve, ninguém mais vai poder dizer que o Flamengo não tem estádio. Tamo junto. Inscreva-se no canal e ative as notificações.